Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, Librianos e Librianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Filipe Sanzo, terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista. Sou o fundador e realizador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de Libra. São leituras destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de Libra. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Libra ou se você está aqui para saber de um Libriano ou de uma Libriana, posso sim estar falando com vocês e lembrando que as nossas leituras são coletivas e intuitivas. Não vai restar com todos e nem tudo vai restar com a nossa energia. Pega para você somente o que é seu. Aproveita, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação, a participação de vocês é muito importante, fundamental para nós aqui. Eu agradeço muito. Essa é a nossa energia de troca. Aproveita e já me segue também ali no Instagram, arrobafelipsanzoraculita e se inscreve também ali no canal Seu Astral, que é um canal parceiro aqui do Espaço Gratidão e a gente ainda vai trazer muita novidade sobre essa parceria para vocês. Tá legal? Vamos lá? Salve ciganos, salve ciganas, salve santa saracali, op tchau, riô. Salve ciganos, salve cigana, salve santa saracali, op tchau, riô. Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de Libra para esses próximos dias a nível geral. Que ciganos e ciganas têm a dizer, transmitir a Librianos e Librianas. Vamos lá? A criança, a foice e a árvore. Uma novidade que traz aí uma grande colheita, tá? Eu vejo aqui uma novidade, uma surpresa chegando na vida de Librianos e Librianas. Algo que traz aí possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, colheitas, né? Eu vejo você colhendo, eu vejo você começando algo aí que traz muita prosperidade, que traz muita durabilidade, que traz aí muita solidez e, principalmente, né? Traz muito fruto. É como se você realmente, né? Tivesse regando uma árvore, né? A árvore, ela é grande, ela é resistente, ela é forte, né? Ela produz muito fruto, ela traz sombra, ou seja, ela traz conforto, segurança, né? Então, eu vejo vocês aqui manifestando, atraindo muita abundância. A árvore aqui me fala de uma mudança que acontece na vida de vocês. Talvez vocês precisem ter que fazer uma escolha, mas é uma mudança que traz algo muito bom. É uma mudança que traz estabilidade. É uma mudança que faz com que você, Libriano, Libriana, crie raízes profundas em alguma área da sua vida, tá? Então, presta atenção, porque vem uma energia muito positiva pra você aí, né? Na sua vida, Libriano. Libriana, como eu sempre falo pra vocês, né? Essa leitura muito me interessa. Eu tenho ascendente em Libra. Nós temos os peixes como última carta, os cavaleiros. Nós temos a coruja e nós temos o sol. Uau! Eu vejo Librianos e Librianas alçando o novo voo aí, alcançando uma liberdade, tá? Pra muitos, financeira, tá? Eu vejo aqui uma comunicação, né? Alguém que, de repente, vocês vêm comunicando. Alguém que, de repente, se comunica com você, te oferecendo uma oportunidade, trazendo uma boa nova pra você. Eu vejo uma grande notícia, uma grande oportunidade surgindo na vida de... Se você tem relação com peixes, nem chegou. Peixes é a última leitura. Se você tem relação com peixes, né? Ou peixes forte no mapa, pode ser que eu esteja falando com vocês, tá legal? Mas aqui, né? É uma oportunidade muito positiva, muito próspera na vida de Librianos e Librianas. E pra muitos, está relacionada a algo financeiro, material. Tá? Alguns de vocês podem estar materializando algo aí na vida de vocês. Tanto que nós estamos falando... Olha o sol e a cruz. Nós estamos falando de iluminação, de sucesso, né? E uma vitória diante de algo que vocês iam lutando, batalhando pra vencer. Iam trabalhando. Eu vejo uma coroação, um reconhecimento. É como se alguém reconhecesse em você, né? Muito sucesso, muita luz, muita iluminação. E aqui um novo caminho surgindo. Uma escolha vai precisar ser feita sim. Como eu já havia dito pra vocês, tá? Então presta atenção. É muito importante que você tenha em mente que o sol é um as de ouro. O sol é um 31. Traz estabilidade, traz conforto e segurança. Um as de ouro coloca você de volta no fluxo da abundância. O seis de pausa é uma energia de reconhecimento, de vitória, né? Relacionada a algo que você vinha lutando, batalhando, né? Se esforçando, se empenhando pra alcançar. E aqui a rainha de ouro é uma escolha que precisa ser feita. Um novo caminho que surge. E a necessidade de você confiar em você pra você seguir nesse caminho, tá? O sete de ouro fala de uma comunicação aí que traz muitos frutos, né? Tanto que traz aí uma realização de sonho, de desejo. E traz muita segurança material. Muita estabilidade financeira, né? Traz muita materialização. É como se librianos e librianas estivessem no toque de redimida. Nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de novos inícios. E nós estamos falando, inclusive, né? Da espiritualidade envolvida nessa energia aí pra você, libriano ou libriana. Aqui, nessa escolha, há necessidade de você ser esperto. Prestar atenção, porque aqui é algo que nasce na sua vida e que pode, sim, trazer muita, muita prosperidade. E aqui coloca você num ponto onde acaba o sofrimento, acaba a dor, acaba a dificuldade. Então, presta atenção, porque a energia aqui tá muito positiva, muito favorável. Então, pra você, libriano, libriana, tá? Vamos lá. Energia para o coletivo do signo de Libra. Salve, tarô dos anjos. Salve, anjos, aicanjos, serafim e querubim. Salve, dirigentes e conselheiros, elementos e elementais. Salve, tarô. Salve, universo. Salve, alô. Salve, o grande espírito criador. Energia, possíveis acontecimentos, orientações na vida de librianos e librianas no campo profissional, financeiro e material. Salve, tarô. O que a espiritualidade tem a dizer, a transmitir aí a librianos e librianas no campo profissional, financeiro e material. Salve, tarô. Salve, universo. Salve, alô. Salve, o amor. Vamos lá. Energia. Valete de água. Cavaleiro de ar. Rei de terra. Faz muito sentido com o que a gente acabou de ver, né? Aqui o valete de água, pede pra que você coloque os pés no chão, porque você tem os pés no chão, né? Por quê? Porque tem uma comunicação, uma mensagem, algo que existe de você, uma decisão, uma ação, e que pode deixar ou causar uma indecisão em você, né? Sobre uma materialização, sobre algo a ser materializado, sobre um dinheiro, sobre um bem material, né? Sobre a expansão do seu negócio. Aqui nós temos uma energia muito poderosa, onde você tem a possibilidade de materializar algo. Mas é importante que você bote os pés no chão, pra que você entenda a realidade como ela realmente é, pra que você consiga fazer a sua escolha. Porque às vezes pode ser que a gente imagine alguma coisa que na verdade não é real. Não é realidade. Não é verdade, né? E aí a gente acaba se sabotando. Aí a gente acaba, né, metendo os pés pelas mãos. Então presta atenção nessa energia, né? Uma nova pessoa entra na sua vida, um relacionamento inicio, uma nova fase, capacidades psíquicas aumentadas. Acontecimentos que ocorrem com grande velocidade, dedique um tempo para rever cuidadosamente as suas opções, soluções criativas. E o rei de terra, momento próspero. Aceite com confiança as oportunidades oferecidas. O toque de midas. Então tem uma oportunidade. Lembra que a gente acabou de falar aqui nos Ciganos, né? Tem uma oportunidade. Tem aqui algo que inclusive possibilita superação de obstáculos aí pra Libra, né? Então é importante que Libra coloque os pés no chão, né? Traga um pouco da razão pra tomar essa decisão, tá? Pondera, estuda, analisa. Por quê? Porque nós estamos falando de uma solução. Nós estamos falando de algo que pode trazer um sentimento de indecisão. Talvez até por ser bom demais, tá? Então presta atenção. Aqui nós temos o despertar, que é o enforcado. Precisa de você enxergar as coisas de uma maneira diferente pra que você consiga fazer os movimentos. Busque enxergar essa situação que chega na sua vida, né? Por diversos ângulos. Por diversos prismas. Pra que você consiga aproveitar tudo que chega até você, tá legal? Energia para o coletivo de Libra. Mais uma energia, mais uma energia. Energia, opa, já foi. O ego, a imperatriz e o três de fogo. Nós estamos falando de dinheiro aqui pra vocês, tá? Tem muito dinheiro. Aqui eu vejo você materializando algo, né? É lógico que é importante que você coloque o seu ego de lado pra você conseguir, né? Ter clareza. Não deixe essa energia subir pra sua cabeça, né? Não deixe o seu ego, né? A ganância, de repente, te sabotar. Porque aqui pode ser que você venha a passar por algumas situações tentadoras, porém não divinas, né? E aí há necessidade de você realmente trazer mais pensamento divino, trazer uma conduta mais divina, porque temos uma imperatriz. Algo novo nascendo, gestado na sua vida, que tende a trazer muita prosperidade, tanto que nós temos aqui, ó, o três de paus. O três de paus. Nós estamos falando de um futuro muito promissor. Da onda perfeita se manifestando, chegando até a vida de Libriano. Esse diabo aqui, esse ego me fala muito sobre, de repente, você desenvolver a humildade pra aceitar ajuda, ou, de repente, você trazer até mais pensamento divino. Esse é o mais importante. Trazer mais pensamento divino. Acreditar que coisas boas possam acontecer, porque aqui nós temos a imperatriz. É algo novo que se manifesta na sua vida, algo novo que te conduz, te direciona, né? Te auxilia, te ampara no caminho para a prosperidade, para alcançar a prosperidade, a abundância. O três de paus fala de você aqui, ó. Uau! Um futuro muito, muito promissor. Eu vejo alguns de vocês até viajando, indo embora. Abundância, as perspectivas são muito boas. Tenha paciência nesse momento, faça planos a longo prazo. Nós estamos falando de algo que vai possibilitar você realizar, né? Muitas coisas a curto, médio e longo prazo. É necessário que você domine os seus instintos? Sim. é necessário, porque aqui tem um três de ar. Aqui, pode ser que algum de vocês já tenha passado por algumas frustrações profissionais financeiros e materiais, tá? Vocês sejam tristes, algum desanimado, algum sem saber como sair dessa situação, né? E a necessidade de você realmente se perdoar, né? Elevar o seu poder pessoal, elevar a sua autoestima e desenvolver a autoconfiança pra que você consiga ser honesto, leal e fiel a você, né? Porque aqui, né? Estamos falando de assinatores de contrato, estamos falando de papéis, estamos falando de questões, de energia que estão se manifestando, se materializando na sua vida pra te colocar, né? No caminho do teu propósito de alma, do teu propósito de vida. Porque aqui, ó, nós temos um nove de ouro. Nós temos aqui um fruto maduro. Nós temos aqui uma grande recompensa, um grande ganho chegando na vida de Librianos e Librianas. Então, presta atenção nessa energia pra que você consiga abraçar, fazer a escolha certa, né? Pra conseguir realizar os seus objetivos, ok? Energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo de Libra no campo afetivo, amoroso, sentimental. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor. O que Librianos e Librianas precisam saber, precisam fazer, o que eles podem esperar de suas vidas afetivas, amorosas, sentimental, universo? O que tem aqui para Libra no campo amoroso? Rainha de ouro, sete de ouro, quatro de ouro, tá? Aqui, a mensagem é confia. Confia. O momento é de confiar. você está plantando a sua semente num terreno fértil, né? É muito importante que você se valorize, tá? Até porque você só vai conseguir plantar no terreno fértil se você acredita em você, né? Porque vem aqui uma estabilidade. Eu vejo as coisas se estabilizando, tá? Eu vejo aqui você sendo reconhecida, reconhecido, valorizado, valorizada. E aqui eu vejo você se sentindo poderoso, poderosa, né? Dentro de uma relação ou dentro de uma possível relação. Eu vejo estabilidade pra vocês. Tanto que aqui nós temos um 3 de ouro, né? Estamos falando de uma parceria muito próspera. Uma parceria aí que pra muitos, inclusive, é tanto afetiva, amorosa, sentimental, como profissional, financeira, material, né? Estamos falando de um relacionamento onde os dois trabalham juntos pelo sucesso da relação, pela prosperidade dessa relação. Então, confie em você. Eu vejo você se sentindo seguro, segura, depois de muito tempo, depois de ter passado por algumas coisas, né? E aqui é importante que você tenha paciência, né? Que você continue regando, que você continue nutrindo, porque aqui nós estamos muito próximos de alcançar uma estabilidade aí na sua vida afetiva, amorosa, sentimental, ok? Energia para o coletivo de Libra no campo afetivo, amoroso, sentimental. O que eu tô falando? Muita carta de ouro aqui na energia afetiva, amorosa, sentimental de Librianos e Librianas, hein? Nove de pau, nove de ouro, a lua. Dez de copa, né? Estamos falando de uma felicidade muito grande, talvez até de um casamento. As estrelas. Uau! Então aqui, alguns aqui precisam acreditar nessa força, né? Talvez vocês não estejam se sentindo reconhecidos. Talvez algum de vocês, né? Estejam querendo desistir, porque estão cansados de fazer, fazer e não ver o resultado que vocês esperam. Talvez vocês estejam um pouco insatisfeitos com como as coisas na sua vida afetiva, amorosa, sentimentais estejam acontecendo. Mas aqui o universo pede pra você não desistir, pra você continuar seguindo, porque tem um fruto maduro aí. Tem uma recompensa dentro dessa relação. Inclusive, se já faz um tempo aqui que você está aí pensando em desistir, pode ser que o seu momento, né? O teu esforço, a tua persistência tenha valido a pena, né? E você realmente aqui consiga perceber o quanto você é valorizado, desvalorizado. O nove de ouro fala de você sendo reconhecido, fala de um fruto maduro que você alcança. É como se a relação atingisse um ponto maduro onde vocês aí, né? Realmente se sentem muito gratos por tudo isso. A lua aqui me fala de muito romance, tá? De você ouvir sua intuição, de você se libertar daqueles bloqueios, daqueles traumas inconscientes, dos medos inconscientes que de repente aí, né? te fazem sabotar muitas vezes, mas aqui em vista de como nós temos aqui dez copas e as estrelas que nós estamos falando de uma grande realização emocional conduzida pela espiritualidade, uma grande realização emocional e a necessidade de você renovar sucesso à esperança, né? Porque tem bons momentos chegando aí na nossa vida afetiva, amorosa, sentimental, eu vejo você se realizando afetivamente, amorosamente, sentimentalmente, eu vejo você transbordando de alegria com uma relação que se manifesta aí na sua vida. Aqui não sai o carta de novo, do novo, aqui saiu que algum de vocês estão racionalizando alguma coisa e a necessidade de você enxergar as coisas diferentes, né? De você enxergar a sua vida afetiva, amorosa, por outros e diversos ângulos. Pra quê? Pra que você se liberte de um fardo que aqui nós estamos falando do início de um grande amor surgindo ou começando aí, né? Ou se renovando na vida de Librianos e Libriana, tá? Então, presta atenção. Pra quem é solteiro, pode ser que chegue aí uma pessoa que é tudo que você deseja, mas que de repente você, por causa dos seus traumas, dos seus medos, você acaba achando que é bom demais pra ser verdade ou que você acaba fugindo porque você nunca recebeu, tá? É muito importante você se libertar desses medos, desses traumas pra você não se sabotar. Mas aqui nós temos um fruto maduro e uma realização emocional na sua vida afetiva, amorosa e sentimental. Então, presta atenção nessa energia, ok? Bora lá? Mensagem final com o tarô da fita energética. Salve, universo! Salve, alô! Salve, o amor! Salve, o grande Espírito Criador, Divina Presença, eu sou, Deus, Deusa. Qual é a mensagem final e a cor mais favorável para a Libra nesses próximos dias? Salve, salve, salve! Catinga de mulata, seja realista e aumente sua capacidade de reagir diante de problemas. Caráter efeito energético puro, chacrinha, que é a sua primeira chacra. Muito importante que você utilize aí as cores vermelhas, todos os tons de vermelho para trazer autoconfiança, segurança, estabilidade e materialização e aumentar também a sua imunidade física. Tá legal? Presta atenção nessa energia, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós. Não se esqueça de seguir, né, o Instagram, arroba Felipe Santos, oraculista, se inscrever aí no canal Seu Astral o desejo, vontade de ter uma consulta particular comigo, a agenda está aberta, é só me chamar no contato que está aí na descrição do vídeo. Beijo no coração, namastei gratidão e até a próxima. Tchau.